Olá pessoal do canal, tudo bem? Antes do vídeo, começando aqui com o nosso parceiro do canal é a Solaris Assistência Técnica, computadores e notebooks também trabalha com instalação de painéis solares solares de energia sustentável bem aqui na estrada do M Boimirim número 1313, o bairro Jardim das Flores bem aqui em frente ao correio correio da estrada do M Boimirim e chegando aqui é só conversar com a Fran tudo bom Fran? sim eles estão com essa promoção aqui qual é esse computador? é um computador Gamer, Intel, Shell CPU, 8GB de RAM quanto está esse aqui? esse aqui está R$ 1.700 R$ 1.700 tem de armazenamento quase R$ 1.700 oi? aqui a placa de vídeo de 4GB essa placa de vídeo 8GB 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 e aqui tem as informações do computador tá ok pessoal precisando é só vir aqui tem muita mais coisa para vocês fui gente até mais então tchauzinho oi? 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 Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Já devem ter visto aí na introdução do vídeo, onde nós estamos, cemitério do Montenegro, cidade de Jundiaí, belíssima cidade, como vocês podem ver aqui na paisagem, né? Belíssima cidade do interior de São Paulo, região entre São Paulo e Campinas, vamos dizer assim, né? Cidade dos seus 400 mil habitantes, colonização italiana, belíssima cidade. E hoje nós chegamos nesse cemitério aqui, que há tempos me pediram para visitar, que é o cemitério Montenegro, cemitério mais novo da cidade, cemitério municipal mais novo da cidade de Jundiaí. Ele foi inaugurado em 1973, estão vendo as lápides aqui com as placas, né? Olha só, é bem espaçado o espaço entre os túmulos. Bem diferente de São Paulo, que são todos colados um no outro, nós podemos passar entre eles, né? Júlia de Camargo, 15 a 72, e Jorge Luiz Camargo, T7, 56 a 98. Muito bonito, muito bem organizado isso aqui, olha só. Só estou com medo agora da chuva, olha a quadra BK. Todos eles com, geralmente todos eles com alguma, algum, algum vaso de, 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 de flores. Ei! Xiii! Olha o que a gente enfrenta, hein gente? Por isso eu não, eu não, não, não esqueço de, de pedir a vocês que não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações, e não deixem de prestigiar nossos patrocinadores. Baidivas e Divos, Artigos Religiosos, e Caminho do Pinhal, Sebo e Antiguidades. Tem ali uma moeda, ali uma medalha, Correias Mercúrio. Vai ver que ele trabalhou nessa empresa, né? Homenagem dos, dos colegas. Nossa, ele é bem espaçado, olha só. Tem espaço, opa, tem espaço, balançou, porque olha só o pulo que eu dei. Os túmulos mais antigos aqui devem ser da, da área de, olha só, esse aqui por exemplo, 1974, se ele foi inaugurado em 1973, então os túmulos mais antigos devem ser nessa, dessa fase. 1973, 1974, não vamos encontrar aqui túmulos muito antigos, não. Olha só que interessante. 1901 a 1974, Maria Antônia Justina. As flores de plástico, não morrem. Olha só a quantidade de cruzes que a gente tem aqui, essas cruzes deitadas. É realmente bem interessante. Deixa eu chegar nessa área aqui, que só tem cruzes deitadas, se tem algum significado isso aqui. Associação Maria de Magdala. Esse túmulo aqui. Será alguma associação religiosa? Nossa Senhora, aquela imagem ali também. Júlia e Luísa Brás, Marisa Proença, morreram em 2008, 2010, 2006. É pessoal, deixa eu sair daqui, porque aqui está muito escuro. O tempo já não está bom. Jorge Dias Romão, 1950 a 1975. E aqui mais algumas imagens. Chegando agora, deixa eu ver aqui, olha só. É tão espaçado que eles colocam locais aqui para velas, aqui atrás. Vai ficar de thumb do vídeo. De tão bonita homenagem. Está bem apagado, não dá para ler o que está escrito ali, mas tem as fotos, né? 1974. Aproveitando para deixar um alô, deixar um abraço para os nossos amigos aqui. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Que às vezes eu pareço o Fausto Silva. Apresentando o programa, viu? Com a colinha na mão. Daniel Henrique de Perdeneiras. Daniel Henrique, um grande abraço para você. Você acompanha sempre os nossos vídeos. Você e todo o pessoal aí de Perdeneiras. Um dia eu ainda vou aí, hein? Começar a fazer profundamente o interior de São Paulo. Eu estou fazendo o interior nas regiões aqui mais próximas, né? Da capital. Jundiaí, Igaratá, Jacareí. Mogi. Mas em breve estarei bem para o interiorzão mesmo. Vamos entrar no interiorzão lá para dentro. Nossa. Uma criança aqui falecida. Como é muito antigo, dá para mostrar. 3 de fevereiro de 78. Uma foto colorida. Foto muito bonita. Quero aproveitar também e mandar um abraço para a nossa amiga Nath. Nath, lá de Bauru. Nossa, só falei em Bauru, já sinto fome, né? Você sabe o porquê, né? Bom, deu vontade agora de comer um bauru. Não, não vou pular aqui não, senão vai ficar horrível a imagem. Barulho é chuva. Aqui desse lado nós temos os columbários. São todos enterros bem mais recentes. Alguns ainda sem. Ih, cara, não está chovendo. Ligou a água aqui. Gente, esse mês inteirinho de fevereiro eu gravei com chuva, viu? Com chuva ou com medo da chuva. Bem complicado. Tem um jovem aqui. Juninho, 21 anos. Uma pena, viu? Quero saber se tiver chuva, se chover muito, onde é que eu vou me abrigar por aqui, viu? Olha essa imagem que linda. Bragato. É bem aberto aqui, bem amplo. Vamos descer mais um pouco. Estou indo cada vez mais para baixo. Se começar a chover, estou ferrado. Olha como é aberto isso aqui. Ah, acho que não vai chover tanto assim não, porque para lá já está abrindo o céu. Só para cá é que está escuro. Pouca arte tungular. Tem muito mais fotos mesmo, né? Família Tamaki. E os túmulos que são bem organizados, bem limpos. Cemitério é bem limpo, bem organizado. Olha só essa imagem. Vamos chegar desse lado de cá agora. Gente, a chuva está aumentando, hein? Quer dizer, não é chuva, são pingos, apenas pingos. Mas a gente fica preocupado. Nossa, esse aqui é separado de todos? Por que será? José de Deus, Teixeira Dória, 43 a 2009. Eu vou para Deus e jamais esquecerei aqueles a quem amei na terra. Mais dessas cruzes deitadas. Muitas flores de plástico, viu? Muito organizado, muito bonito isso aqui, viu? Mais delas aqui, ó. Muitas flores de plástico, viu? Gente, atendendo a pedidos, eu estou me policiando aqui para gravar bem devagarinho. Então, eu peço para vocês comentem aí, deixem os comentários se está bom essa maneira que eu estou gravando. Porque, realmente, eu tenho alguns vídeos mais antigos meus, que o pessoal às vezes assiste, que reclama. Realmente, nos primeiros vídeos, eu não sabia gravar. Eu fui aprendendo isso com o tempo. Agora, é que eu estou começando a pegar mais o jeito de... Que a gente chega no lugar que é mostrar tudo, né? E, realmente, às vezes não dá para mostrar tudo. Então, grava muito rápido. Aí, agora, eu aprendi que não pode gravar tudo de uma vez, né? Tem que gravar com calma, com tranquilidade. Para que todos vejam o que você quer mostrar. Acredito que sejam mãe e filho, viu? Tem vozes. Deixa eu aproveitar e dar um 360 graus aqui. Nossa, parece uma cidade isso aqui. Vamos continuar. Gente, por favor, puxa a minha orelha se eu estiver indo muito rápido, hein? Olha que lindo esse aqui. Nosso Senhor Jesus. Sagrado Coração de Jesus. Estou ouvindo vozes aqui. Deve ser daquelas casas ali. Acho que não tem ninguém aqui no cemitério. Ah, plantas leguminosas aqui. Noventa e sete. De dois mil e dois. Deixa eu subir aqui. Alguns, ou melhor, muitos deles não tem mais ação. As duas plaquinhas. Sebastião Neves, 32. A 97. Cecília Neves, 52. A 2016. Olha esse aqui que lindo. Está com um candelabro judaico. Um vaso. Parece ser feito de papel crepom isso aqui. Tem brinquedos. É, é uma criança, sim. Uma plaquinha do São Paulo Futebol Clube. Muito, muito bonito. Muito bem cuidado. Pessoal de Jundiaí, como sempre, está de parabéns. E agora eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Estamos nos instalando nas redondezas de Jundiaí. Então, vamos ter cada vez... Como eu falei, né? Como eu falei no começo, que eu ia cada vez mais para o interior. Graças a Deus nós vamos agora poder conseguir visitar cada vez mais cidades no interior de São Paulo. Fazer cemitérios, locais abandonados, fazendas antigas, cachoeiras, rios. Melhorar 100% o canal. Vamos lá para baixo, que eu estou vendo. Daqui de cima eu estou vendo um túmulo que eu estou querendo... Estou interessado nele ali. Deixa eu ver se eu vejo daqui. Olha esse, todo branco. Ele é antigo, ele foi pintado. É tinta para... Tinta para azulejo. Olha o asfalto daqui de Jundiaí. O asfalto daqui de Jundiaí é vermelho. Espera aí, gente. A gente ainda vai lá embaixo, tá? Já achei o túmulo que eu quero visitar. Está bem ali. Vamos lá. Opa! Tocaram o sino aqui. Quadra O. Não é esse. É lá embaixo. É mais lá embaixo que eu quero visitar. Mas aqui tem coisa interessante para ver. Família Alcides. José Francisco Matos Filho. Olha que interessante. Ele forma uma catedral. Tem um bonsai lá dentro. Quem não sabe o bonsai, são esses vasos com plantas em miniatura, feitos pelos japoneses. Que é da cultura oriental japonesa. Um dia ainda vou ter um, mas é caro. Aquele ali deve ser de plástico. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação para melhorar a visitação do nosso canal. E aí eu poder comprar meu bonsai. É ali que eu quero ir. Vamos lá. Está pingando. Vocês devem estar vendo os pingos d'água aqui caindo na tela. Não sei se a câmera consegue mostrar. Mas podem ficar tranquilos que é só pinga, pinga não molha. É o famoso chove não molha. Ali, ali está ele. É um mausoléu. Estamos chegando. Lembra muito os túmulos, os mausoléus do cemitério da... Os cemitérios de São Paulo. O... Quarta Parada. Não tem qualquer identificação. O Quarta Parada, o Consolação, o Araçá. Tem mato lá dentro. Deixa eu ver se dá para mostrar alguma coisa lá dentro. Não, não consegue. Está muitos túmulos lá dentro. Isso é um túmulo ou uma passada. Qualquer maneira eu vou passar por aqui. Olha, aqui é a mesma coisa. Olha, aqui é a mesma coisa. Perdeu duas placas aqui atrás. Perdeu uma aqui na lateral. Continuar. Quarenta e sete a dois mil e um. Vinte e seis a dois mil e nove. Além de flores de plástico, eles gostam muito dessas cactos. Olha os passarinhos aqui. Poucos pássaros, né? Vinte e seis a dois mil, e nove 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 mil. É uma coruja, são duas corujas, estão ali naquela cruz, deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom aqui, dá pra ver aí? Nossa, está no zoom máximo, voltou para o normal, deixa elas lá, não quero incomodá-las. Reinaldo do Guzzi. R$ 24,92. Nossa, que ladeira aquela lá, ó. Gentil de Toledo, Benedito de Toledo, José Ferreira, não tem o nome dessa senhora aqui. Acho que as corujas estavam incomodadas com alguma coisa aqui. Será que tem algum ninho delas aqui? Elas ainda estão lá, pararam em cima da cruz. Lixo é recolhido, mais flores de plástico. Cemitério das flores de plástico. Bom, vamos chegar mais pra baixo. Ele é muito amplo, tem muito pra visitar aqui, eu vou fazer mais visitas dele. Eu devo fazer, hoje eu vim aqui, né, vou fazer esse vídeo, aqui o velar. E vai ter esse vídeo maior nesse domingo, e pra terça-feira vai ter a segunda parte dele. E se vocês pedirem mais, eu vou voltar aqui, porque ele é muito grande, tem muito a mostrar. Olha só, tem pouca coisa aqui, não tem quase velas aqui. Deixa eu ver do lado de lá. Realmente, não tem ninguém acendendo velas aqui. Maria dos Santos, Maria Caetano dos Santos, setenta e nove e noventa e nove, apenas vinte anos. Aquela foto ali tá, foi apagada, infelizmente. Tem uma imagem ali? Ah, agora eu lembrei de uma coisa, deixa eu mandar um abraço também pro nosso amigo Adriano GT, que tá no nosso grupo. Que ele é daqui de Jundiaí. Aí Adriano, licença um pouquinho, eu tô visitando sua área aqui, tá? Valeu, valeu. Parece, o que que é aquilo ali? Parece uma planta? Quarenta a dois mil e três, vinte e dois a dois mil, cinquenta e cinco a dois mil e dez, e sessenta a oitenta e oito. Torricelli. Toda a família é Torricelli e Torricelli. Dirce Vitalone de Andrade, trinta e três a oitenta e dois. Tem bebês ali, oitenta e sete a oitenta e oito. Pena. Família Euflazino. Família Euflazino. Euflazino ou Eufluzino? Olha ali no fundo, ó. Vamos jogar o zoom de novo. Na praça ali tem um morador de rua ali. Parece que ele fez uma barraquinha no meio da praça. Complicado, né? Até aqui no interior já tem isso. Às vezes a gente achava que isso era só coisa de São Paulo, né? Mas aqui já tem isso também. E muito. Nossa, todo florido ali, vamos lá. É realmente o cemitério das flores de plástico. Tem crianças aqui muito recentes, não posso mostrar. Benedito da Silva Paranhos e Elinéia de Assis Paranhos, trinta e noventa e um. Ela trinta e dois a noventa e dois. E Adília Ribeiro de Medeiros. Cemitério muito calmo, muito tranquilo, sem qualquer negativismo aqui. Não se sente nada disso. Tudo muito em paz. Olha, tem uma casa de João de Barro ali. Mas já é bem antiga, tá bem destruída já. Não tô conseguindo achar o passarinho. Nossa, eles estão bem escondidos, né? O que tem aqui embaixo que tá fechado? Ah, aqui já é a rua. Quem foi de Jundiaí, por favor, me fala qual o nome dessa rua aqui. Antônio Benedito Rodrigues, 45 a 2010. Miguel Hernandes Martins, 55 a 96. Miguelzinho 2010 a 2010. Cecília Hernandes Martins Godoy, 70 a 2014. Maré do Santos, 46 a 2016. Ih, caramba. Espero que não desmonetize meu vídeo essa música. Ali pro fundão, ali eu acredito que já seja a Várzea Paulista. é outro município que nós vamos visitar também. Em Várzea tem a Serra do Mursa. Tô montando um grupo aí pra subir a Serra do Mursa. Pessoal, como esse vídeo já tá chegando aos 35, 36 minutos, eu vou pedir pra vocês curtirem, compartilharem, se inscrevam no canal, não deixem de comentar também, comentem, falem o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram do cemitério, se gostaram do local, se querem que eu volte aqui. Eu ainda vou fazer mais um vídeo dele, desse cemitério. E eu peço pra vocês que também falem, gostaram da gravação, que eu tô cada vez mais tentando melhorar a minha gravação, deixando de gravar rápido demais, mostrando mais os detalhes. Tá ok, gente? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Vou dar um 360 geral aqui. E eu peço pra vocês que não deixem de prestigiar nossos patrocinadores Baidivas e Divos Artigos Religiosos, e também Caminho do Pinhal, Sebo e Antiguidades. Vamos lá? Não deixem de assistir nessa terça-feira a segunda parte desse vídeo. Fui! Tchau, tchau!